Chuva em Holândia, nesta quinta-feira. Chuva fina, muito importante para o meio ambiente e para a agricultura. Estou indo buscar uma marmitex no restaurante do supermercado Juliana. A melhor marmitex do norte do Paraná. Molecada saindo do Colégio Kennedy com chuva. Vieram sem guarda-chuva porque de manhã não estava dando ares que fosse chover, né? Aí a molecada agora correndo para casa com chuvinha, chuva fina, né? Chegamos no supermercado Juliana, onde vamos pegar uma marmitex. Mas nem vou colocar o carro lá dentro porque não tem vaga, certeza. Toda vez que eu tento, na hora do almoço, arrumar uma vaga lá dentro, impossível. Cidade inteira vem para cá ao almoçar. Mas tudo bem, eu vou parar por aqui mesmo que está ótimo.